Alô galera, aqui é a Avenida Beira Rio, aqui em Porto Nacional, é o Rio Tocantins, aqui em Porto Nacional. Aqui é o Rio Tocantins, é muito bonito aqui o Rio Tocantins, toda galera vai ver, os famosos vai ver, Geraldo Luiz vai ver, toda galera do Atulho, é o Rio Tocantins, aqui em Porto Nacional, o Rio Tocantins, o Rio é bonito, o Rio é bonito mesmo, a Cidade Cultural Tocantins, aqui em Porto Nacional, Cidade Cultural Tocantins, aqui é a Cidade das Águas, tem o Rio Tocantins, água para todo lado aí, água, é o Rio Tocantins, a natureza é bonita mesmo. É, um abraço aí, um abraço.